Música No Rio Grande do Sul a fila de espera para a adoção é imensa, são mais de 5 mil pessoas. O número é nove vezes maior do que a quantidade de crianças aptas a ganhar uma nova família. Isso porque esses mais de 5 mil pretendentes a pais têm um perfil de criança traçado. Querem que sejam saudáveis e que tenham idades de zero a três anos. Só que 80% das crianças que estão prontas para a adoção não preenchem esses requisitos. Elas têm mais de 10 anos, pertencem a grupos de irmãos ou possuem algum tipo de deficiência. Mudar essa realidade e promover a inclusão deles em uma família é o foco da campanha. Nós esperamos com essa campanha então chamar atenção primeiro para essa realidade que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. Que é uma realidade que talvez muitas pessoas acreditam, a maioria desconheça. Então mostrar que a gente tem essa realidade e por outro lado nós temos uma fila de espera de mais de 5 mil candidatos pretendentes à adoção. Então com isso informar e também chamar as pessoas, especialmente os pretendentes, a reflexão sobre esse assunto. E quem sabe flexibilizar o perfil. Essa é a nossa pretensão que a gente espera com essa campanha. E paralelamente também os juizados da Infância e Juventude também trabalhando sobre esse tema nos cursos de preparação, a adoção. Também fazendo buscas de perfis aproximados para tentar verificar se aquele casal ou aquele pretendente tem alguma possibilidade de flexibilização do perfil. Então nós estamos fazendo esse trabalho e esperamos que a campanha dê bastante resultado. No vídeo institucional da campanha que foi apresentado na cerimônia de lançamento, depoimentos de famílias que aceitaram crianças desses grupos. Alguns compareceram ao evento, como Cíntia e Luciano, que adotaram Tel, que tem síndrome de Down, e Ana Letícia e Walter, que adotaram a Mariana, de 12 anos. Para adotar crianças dentro desse perfil, a assistente social da Corregedoria Geral da Justiça afirma que é importante alguns requisitos. Todo o processo de preparação para adoção, para uma pessoa se tornar apta à adoção, ela prevê essas etapas de avaliação e de preparação. Porque ser pai ou mãe adotivos exige uma preparação no sentido de um estabelecimento de um vínculo adequado, um vínculo afetivo importante. E nisso a gente quer que com a campanha, na flexibilização do perfil, as pessoas também estejam preparadas para a adoção de irmãos e para a adoção de crianças maiores ou portadoras de deficiência. Porque isso exige da pessoa uma mudança de sua rotina e que por vezes, por mais que ela se sinta sensibilizada, ela não está preparada. Para a Corregedora Geral da Justiça, ao flexibilizar o perfil, as famílias estão ajudando a preparar os adultos do futuro. E nós, enquanto Estado, enquanto Judiciário, nós não podemos cometer esse equívoco de levarmos a criança para um lar e, pelas tantas, ela ser devolvida por inadaptação. Uma segunda rejeição, não. Nós precisamos trabalhar esses serzinhos tão especiais que eles, com certeza, serão os homens que viverão plenamente o terceiro milênio e que, quiçá, nos governarão, nos julgarão e tomarão aí a frente, com muita competência, todos os postos da iniciativa privada e farão um mundo melhor. No exercício da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador Carlos Eduardo Duro também destacou a importância da ampliação do perfil desejado. Uma campanha que visa a própria ampliação do número de casais que visam a adoção, para que se possa aquinoar essas crianças e adolescentes que estão hoje à margem do processo de adoção, permitindo com que elas sejam inseridas numa família que receba um amor, carinho, instrução, que tenham uma vida melhor. Sem dúvida, é o que todos nós desejamos.